Olha, como também há um exemplo disso que acontece rapidamente. É o quê? É quando tu almoçar ou jantar ou é gostante que é que lemos rápido. Às vezes é, pois exato, depende daquilo que estás a comer, não é? Não é? Depende, se for uma, imagina que é uma coisa que tu não gostas. Para o que é a portuguesa tem que ser com mais dedicação, devagarinho. Hã? Se for uma feijoada à brasileira? Se for moqueca? Olha... Ou o bobote, camarão? A hora da refeição é por norma o pior pesadelo para os pais. E eles, os miúdos, não descansam enquanto não levam a sua avante e escondem a comida ou debaixo do tapete, que é nervos, ou nos sítios mais estranhos. Mas no meio de dois ou três filhos, como se apanha o culpado quando o almoço aparece num local onde menos se espera? Haverá técnicas específicas ou a culpa está mesmo estampada na cara? Vamos ver. Quem não tem que comer a nossa comida? Eu sempre com a comida. Eu comi a minha. Eu não coloco... Coloca a sua mão. Ninguém levanta a mão, 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 nada. Se eu me deixava numa em casa, eu não sei o que imagina, ninguém levantava a braço. Que pestes? Tu és a mais nova? Sim. Estava em chão, que radinha. Eu sou a mais querida. Não há mais querida? São outros de castigo, está ali claro. Nós enganar as pessoas lá em casa, que a gente estava perto de três menopelos. Minha dor está a dar tempo a dizer. Olha ela a vontade. Não estava. Não estava a pensar. Não estava. Não estava a pensar. O que é um chão? O chão? Não. Isto é de por baixo da vida. Sabe quem é aqueles em casa, aquelas mesas que se abrem? Ela escondia aí. Naquele setor onde se põe mais uma tábua. Olha, está cheio de comida. Já percebi. Agora é que eu estou a perceber a imagem. O que é? Que era lembraste-te de lá buscar a comida. Se calhar ela não gosta de taco. Se calhar não gosta. Se calhar não gosta e esconde-o. Se calhar foi.